O paciente que tem a idade para fazer a pesquisa do câncer de próstata deve procurar um médico, a princípio no posto de saúde, que o médico vai fazer um primeiro atendimento e se houver necessidade ele vai encaminhar para o urologista para fazer uma avaliação mais especializada e eventualmente, se precisar, fazer alguma biópsia que leve ao diagnóstico do câncer de próstata. O tratamento acaba sendo feito no serviço terciário, geralmente no hospital, não mais ali no postinho de saúde. Legenda Adriana Zanotto